É tentar buscar, junto aos órgãos federais, algum tipo de isenção, seja de TR, seja da Bolsa Rural, que também tem o governo federal, para os pequenos pecuaristas e agronegócio. Então, esse é o intuito. É a gente abrir as portas, né? Se o município reconhece, se o Estado reconhece, se o governo federal reconhece, nada melhor que nós tentarmos salvar esse pecuarista, esse agricultor.